Música Pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online Galera trazendo novamente o glitch de uma outra forma de fazer Eu não vou falar para vocês já de inicio que é fácil galera Ele continua do mesmo nível para você conseguir bugar ou até mais complicado Eu não achei fácil, eu vi alguém falando que é fácil, eu não achei Mas no caso, para alguns uma maneira é mais fácil, para outras a maneira é mais difícil Mas eu tinha que trazer essa maneira para vocês para falar que o glitch ainda está funcionando É assim, é o mesmo esquema, porém agora você vai ter que dar join em algum amigo seu Eu acho tranquilo o jeito de fazer, mas você tem que ter paciência e ter os locais E se tenta em um local e o carro não está dando certo, você vai para outro local E vai indo até que você vai conseguir achar um local que vai conseguir bugar O meu lugar que eu consigo bugar mais fácil é aqui na ponte do Pyre É o único lugar que, assim, é o lugar que eu vou mais bem Então eu já paro o caminhão aqui, eu já peço um mock, já fico daqui e continuo fazendo aqui Se demorar muito eu mudo ele de lugar, caso contrário eu não mudo, beleza? Então galera, vocês sabem né, tem que ter um sulta dentro do caminhão Aí vocês vão entrar no sulta, só funciona com sulta, beleza? Agora vocês vão apertar Start, vocês vão em Amigos E vocês vão apertar para juntar-se ao jogo do amigo Aperta uma vez, agora que vocês apertam bola Entra de novo no carro, agora vocês apertam Vamos apertar menu PS Lembrando que aquela parte que eu dei join no amigo ali pelo Start Vocês podem fazer por esse modo também Tem que ser dado join no amigo duas vezes Aí vocês vão apertar menu PS, vocês vão em Amigos Lembrando que tem que ser o mesmo Amigos No meu caso aqui eu estou dando join no Bruninho Lá eu dei join no Bruninho, vou dar join no Bruninho novamente Beleza? Aqui eu vou entrar na sessão Agora eu vou acelerar o carro E agora eu aperto bola para cancelar Você vai respawnar para o lado de fora E aí você vai entrar aí Se o carro bugou, deu certo Aí galera, deu certo, o carro bugou Mas não foi de primeira, eu tentei quase umas meia hora para conseguir Eu garanto que 20 minutos no mínimo eu gastei aqui para fazer bugar Beleza galera? Ó galera, a intenção aqui era mostrar como que faz o bug Daqui para frente o glitch continua da mesma forma Eu vou cortar essa parte e vou deixar um vídeo Continuando dessa parte para frente Eu estou com pressa, não vai dar para mim continuar gravando o glitch aqui Mas é o mesmo processo da agora para frente A parte diferente aqui é a parte de bugar Mas ali é assim Vocês podem usar o menu PS direto Se vocês não quiserem usar o Start Vocês vão apertar menu PS e dar join no amigo Assim que começar a carregar Que der aquela tela de bola Vocês cancelam Depois vocês vão lá Dão join no amigo novamente pelo menu PS Ou no menu Xbox E assim que começar a carregar Vocês aceleram o carro E aí vocês apertam bola para cancelar Então vocês dão join duas vezes no amigo Independente se a primeira vez é pelo menu Start Ou pelo menu da própria PSN Então agora vocês ficam com a continuação do glitch aí Lembrando galera Às vezes vocês vão passar uns 15 minutos aí Para conseguir bugar Mas depois que bugou Compensa Feito isso galera O carro apareceu em cima do outro Vocês vão sair E agora Vocês vão lá na garagem Onde está os L's de vocês O carro que vai ser duplicado Pode ser o L's Pode ser Karen Rebel Pode ser Fadio Independente aí Beleza? Mas preferência o L's que é mais barato Quer dizer É de graça A garagem não precisa estar cheia nesse aqui Valeu molecada Esse aqui é No caso Não precisa estar cheia Não vai precisar substituir mesmo Beleza? Ó Vou pegar esse L's aqui Agora daqui para frente galera Vai ser rápido Beleza? Vou pegar o L's E vou sair E vou deixar ele próximo ao caminhão Não precisa próximo É só sair da garagem com o L's Beleza? Esse L's aqui vai ser duplicado Saí aqui ó Estaciono o L's aqui Não posso ficar muito próximo ali Senão some o meu círculo azul O que que eu faço? Vou aqui na internet Vou na Warstock Vou aqui ó Em espaço 2 Aqui cara Eu vou ter que colocar a oficina de veículos Tá vendo? Oficina de veículos e armas Eu vou colocar essa oficina Vai ser 950 mil Lá Renovar 950 mil Só que em 2 L's você recupera Em 2 Sultans né Você recupera E já ganha grana Ó Assim que eu fiz a troca É só esperar aparecer o círculo aqui Para você poder entrar Você entra aqui ó Galera é muito fácil Galera é muito rápido mesmo agora A hora que você entrou aqui O que que você vai fazer? Você vai entrar no LED No LED não No Sul Estão acostumando a falar LED Que só duplica LED Vai apertar para a direita E vai trocar apenas a placa Pode trocar o que quiser Mas de preferência Troca a placa Lá Vamos aqui nas placas Se você tiver a placa personalizada Usa a placa personalizada Que esse aqui não duplica a placa Viu galera Vai ser a mesma placa Em todos aí Ó lá Feito isso Sair do veículo Aí você vai sair para fora Um carro nosso Já está duplicado Esse carro aqui A gente já fez um LED Beleza Ele está aqui fora Mas quando você Pegar o outro E que ele for para dentro Da sua garagem Ele vai virar Ele vai virar Sultans de novo Estou falando LED ali Mas é Sultans né Beleza Então aquele LED ali Já vai virar um Sultans Aí eu vou entrar aqui Vou pegar meu próximo carro Tá vendo que ele não está aqui Mas ele já é Sultans Eu vou pegar meu próximo carro aqui Vou usar essa Karen Reb Que eu tinha comprado antes também E já vou duplicar ela Galera Muito rápido Muito fácil Muito maroto Viu moleque Então Arrebenta no botão de like Compartilha o vídeo com os amigos Que esse aqui É muito melhor Que o outro Você vai só ter um tempinho de bugar Mesmo esquema Estaciona o carro aqui E entra lá E troca a placa Cada vez que você Deixa um carro ali Entra na garagem E troca a placa Já é um É um carro que está duplicado Entrou Aperta para a direita E agora você vai trocar A placa Vou até trocar a cor desse aqui Para vocês verem Que vai ficar com uma cor diferente Trocou a placa Vou trocar a cor só para Para dar uma mudança Não sei que eu não tenho liberado ainda Vou colocar outra cor aqui Qualquer Beleza Aí E agora eu troco a placa Eu só estou trocando a cor Para aparecer lá dentro Com cores diferentes Feito isso galera Quer dizer Eu já tinha trocado a placa Feito isso É só sair E ir lá E buscar mais um carro Está vendo A Karen Heber Essa Karen Heber Já virou um Sultan também Vocês vão ver agora Que aquele Sultan Aquele LG Que estava ali Ele já vai estar Dentro da garagem Com o Sultan Então a cada troca dessa É um carro Por mais que o carro Fique lá fora Com a aparência do outro Quando você trocar de garagem Ele Trocar de carro Na garagem Ele vai virar O primeiro já está duplicado Na verdade Nós já temos dois Eu vou duplicar mais um Vou só transformar Um LG desse aqui Só para mostrar para vocês Mesmo esse LG Aqui também está com placa repetida Então vamos transformar ele Só para ver Vou deixar aqui mesmo Apesar que Não vou deixar muito próximo Da garagem Não Vou levar ele mais próximo Para ver Mas não tem nada a ver É só sair do carro Só sair do carro E já era Então galera Muito maroto Funcionando aí Então arrebenta no botão de like Compartilha o vídeo Com os amigos aí Se não for inscrito no canal Se inscreva E ativa as notificações Para não estar perdendo Nenhum conteúdo do canal Vamos ver se a gente faz Pelo menos uns 400 likes Nesse vídeo aí Beleza Vamos ver Se eles dão aquela força Para o canal Entrou no carro Para a direita Que é para modificar E troca a placa Novamente Então molecada Muito insano mesmo Galera O glitch rápido Foi o Tuto Facile France Que criou esse glitch hoje Eu vi o vídeo dele Achei que era o mesmo Nem fui atrás de olhar Porque o bug era o primeiro Mas quando eu gravei Aquele outro para vocês Esse aqui já estava funcionando Então eu resolvi gravar esse também Que é o mesmo esquema Porém muito mais rápido Né galera Esse LED aqui Já virou um sul Não compensa Mas como que era Só para mostrar para vocês E eu posso ir para a minha executiva Galera E duplicar a minha executiva inteira As três garagens executivas Eu posso duplicar aí Em questão de minutos E vou ter carro aí Para vender por muito tempo Porém Como eu disse Use a placa personalizada aí Porque esses aqui Não mudam a placa E aí galera Está aqui Um duplicado aqui O outro lá na frente E aquele LED Que está faltando aqui Quando eu pegar outro carro Para duplicar Ele vai aparecer aqui novamente Então era isso galera Espero que o vídeo ajude vocês Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Um grande abraço